O amor é um susto, o amor é um grito O amor é silêncio, o amor é um vício A tua presença janta e põe à mesa É como a xepa na segunda-feira Tempero bom que faz arder de mar É suicídio da razão inteira Sussurro e caos, folia e paixão Calor de carnaval, nós dois na multidão Aquilo que vivi, é tudo que eu sei O cheiro que esqueci, o gosto que lembrei A tua presença janta e põe à mesa É como a xepa na segunda-feira Tempero bom que faz arder de mar É suicídio da razão inteira A tua presença janta e põe à mesa É como a xepa na segunda-feira Tempero bom que faz arder de mar É suicídio da razão inteira O amor é um susto, o amor é um grito O amor é silêncio, o amor é um vício Sussurro e caos, folia e paixão Calor de carnaval, nós dois na multidão Aquilo que vivi, é tudo que eu sei O cheiro que esqueci, o gosto que lembrei A tua presença janta e põe à mesa É como a xepa na segunda-feira Tempero bom que faz arder de mar É suicídio da razão inteira A tua presença janta e põe à mesa É como a xepa na segunda-feira Tempero bom que faz arder de mar É suicídio da razão inteira É suicídio da razão inteira É suicídio da razão inteira